Bom, amigos, vamos falar hoje com vocês a respeito sobre a Contabilite, a lei de acesso à informação, uma lei importantíssima para o nosso ordenamento jurídico, para o controle dos atos da administração pública. Sempre é bom a gente lembrar que, conforme regrinha estabelecida lá no parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição, todo poder emana do povo que o exerce por meio dos seus representantes legais. Então, a gente não pode jamais esquecer dessa máxima. Artigo 1º da Constituição Federal, parágrafo único, todo poder emana do povo. E, meus amigos, o nosso Estado, ele é constituído como Estado Democrático de Direito. Então, o que significa dizer, né? Que a regra, a regra é a publicidade. É a publicidade dos atos da administração pública, de todos os atos, né? Essa é a regra. A exceção que nós teremos o sigilo. E, hoje, a gente até brinca, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu pontuo isso. Hoje, na maioria das vezes, né? Você está lá no trânsito, andando, aí você olha lá para um carro. Aí está lá um adesivo no finalzinho. Tem a mamãe, o papai, o cachorrinho, o filhinho, né? Hoje, as redes sociais. Mas, a todo momento, a gente está lá publicando as informações. Ah, nesse momento, eu estou em aula. Nesse momento, eu estou aqui no restaurante. Ou seja, então, a gente percebe que a regra, hoje, né? Da sociedade como um todo, é a publicidade. E o sigilo sempre como uma exceção. Então, da mesma forma, tem que se comportar os atos da administração pública. E, hoje, para a gente falar da lei de acesso à informação, né? Eu vou até pontuar aqui para você, depois, se você quiser ter acesso a essa legislação, é a lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, né? Então, essa lei que vai introduzir no nosso ordenamento jurídico, né? Garantir, ali, diretamente, o acesso à informação. Então, a partir dessa legislação. E, aqui, eu começo a contextualizar para você, né? Que o passo do livre acesso à informação no Brasil é praticamente inexistente, né? Ou seja, só após a ditadura militar foi que a Constituição Federal, a Constituição de 88, determinou pela primeira vez o direito de livre, de liberdade à informação, e depois, né? Nesse período, várias regulamentações foram feitas nesse sentido. Então, até a ditadura militar, né? A década de 60, finalzinho ali, início da década de 80, simplesmente, a gente não tinha, né? Acesso à informação dos atos da administração pública. E aí, englobando, né? O poder legislativo, executivo e judiciário, e a administração pública como um todo. E se você também abrir lá o artigo 37 da Constituição Federal, você vai ver que um dos princípios que rege a administração pública é o princípio da publicidade. Da mesma forma, se você abrir o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, você vai perceber que está lá, né? Todos os atos e todas as decisões do poder judiciário serão públicas e motivadas. Ou seja, ressaltando, mais uma vez, que a regra sempre vai ser a publicidade, a publicidade, né? O sigilo como exceção. Então, esse é o primeiro passo, né? Que a gente vai encontrar no nosso ordenamento jurídico, né? A Constituição de 88, que vai garantir o acesso à informação. Porque, até então, a gente não tinha, né? Nenhum tipo de acesso à informação dos atos do Estado. E, muitas vezes, esses atos eram o quê? Maquiados, maquiados, ok? E aí, depois da Constituição de 88, você vai ter, no dia 8 de janeiro de 1991, né? promulgado a primeira lei, que é a Lei 8.159, que é conhecida como Lei de Arquivos. Então, essa legislação é a primeira que vai surgir depois da Constituição de 88, né? Ela vai falar sobre a política nacional dos arquivos públicos e privados, regulamentando os direitos e as restrições ao acesso à informação previstas na Constituição de 88, a possibilidade de sigilo, né? Prazo máximo de 30 anos para os documentos referentes à segurança da sociedade e do Estado, e podendo prorrogar por igual período. Então, meus amigos, depois da Constituição de 88, né? O próximo passo que o Poder Legislativo vai adotar é a promulgação da Lei de Arquivos, que é a Lei 8.159, de 91. Mas, mesmo assim, essa lei, ela, de uma certa forma, seria um primeiro passo, mas ainda não atendia os anseios do Constituinte de 88, né? Quando estabelece lá o acesso à informação, a informação. Vamos avançar mais um instante. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter aqui, depois dessa lei, nós temos no dia 24 de janeiro de 1997, um decreto, que é o decreto 2.134, de 24 de janeiro de 1997, que vai estabelecer a classificação desses documentos. E aí, vem com os termos, né? Ultrasecretos, secretos, confidenciais, e ressalvados ainda, né? As autoridades competentes para a classificação desses documentos. Então, nós tivemos primeiro a Lei 91, depois a gente tem esse decreto, né? Que ele já vai ampliando mais, ainda que trate ali com algumas classificações, mas, querendo ou não, ele já é um acesso mais amplo à informação, à informação. Aí, a gente segue caminhando nesse sentido, com essa legislação, com esse decreto e a Constituição Federal. claro que tendo aí uma participação muito ativa, né? Muito ativista por parte do Poder Judiciário. Por quê? Porque a gente tem várias negativas de acesso à informação. E aí, vem o decreto, que é o decreto 4.553, de 27 de dezembro de 2002, que estabeleceu um prazo máximo de sigilo de 50 anos para os documentos referentes à segurança da sociedade e do Estado, podendo os documentos sigilosos, considerados como ultra-secretos, possuírem prazo eterno. Além disso, o respectivo decreto deixou mais abrangente as atividades competentes para a classificação dos documentos. Entretanto, né? Esse decreto acabou revogado pela sua rigidez e facilitação de sigilo aos poderosos. Ou seja, o que a gente percebe, né? Que com o decreto 4.553, de 27 de dezembro de 2002, em relação ao acesso à informação, nós tivemos um retrocesso. Então, você tem um retrocesso, porque você imagina uma pessoa que esteja no poder e já tem lá seus 50, 60 anos, aí tem um ato ali envolvendo ele e decreta um sigilo de 50 anos, ou seja, quando levanta esse sigilo, essa pessoa não está mais aqui, né? Se a gente levar em consideração a expectativa de vida estabelecida pelo IBGE. E mais, você amplia também, né, para classificar alguns documentos como um prazo eterno, ou seja, você observa, né, a gente nota que é um retrocesso total, porque não coaduna com o Estado de Direito. A gente simplesmente pegar todos os documentos da administração pública e falar, ó, são ultra-secretos. Não, de fato, aqueles documentos, né, que envolvem segurança do Estado, né, da sociedade, aí sim, mas, do contrário, a regra é a publicidade, né? Porque que quando, se você observar, né, a mídia, ela gosta de noticiar muito isso e faz muito bem, né? Ela sempre fala, olha, na agenda presidencial, nós teremos uma reunião tal, tal horário com o presidente da República, na agenda do governador do Estado, tal, teremos tal horário, porque essa é a regra, né? Lembre-se que o agente público, principalmente aquele que está no executivo, ele está ali para servir, né? Ou seja, para atender os anseios daqueles que colocaram ele no poder e da sociedade como um todo. Então, não precisa ter, de fato, essa regra de transparência, de publicidade, né? Por que que você vai utilizar lá o cartão corporativo e não vai divulgar os dados? Não, tem que divulgar, porque quem é o soberano ali? Quem é o chefe? Né? Eu não gosto muito de utilizar esse termo chefe, né? Porque eu sempre falo que a gente está aqui para servir e a ideia é essa mesmo, né? Mas o povo é o soberano, é o chefe, então ele tem que ter o controle daquela situação, daquele gasto público, né? Feito pelo agente público, ok? E aí, a gente vai caminhar e nós vamos encontrar, né? Em 9 de setembro de 2004, já um outro decreto, que é o decreto que é em 5.301, que vai estabelecer os prazos previstos lá na lei de arquivos, né? A lei, a primeira lei lá de 1991, vai formar uma comissão para averiguação e análise de informações sigilosas, né? Para julgar a necessidade de manter em segredo determinado documento que pudesse, de fato, ameaçar a soberania e a integridade territorial, nacional e as relações internacionais do país, né? Então, repito, a regra, 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 publicidade, publicidade, né? Agora, colocou em risco a soberania do país, né? Uma questão de Estado, aí a gente vai ter o sigilo, mas a regra tem que ser a publicidade. E se você observar, né? Isso é típico, né? De regimes autoritários, né? Negar a informação. Se você, há três, quatro dias atrás, o governo federal mesmo já determinou que a CGU, né? Que é o órgão de controladoria geral da União, já determinou que os pareceres em relação a a ato do governo federal, né? Principalmente em questão de veto das legislações que não que não tenham, né? Publicidade. Isso vai na contramão daquilo que o constituinte de 88 estabeleceu, né? Não existe isso. A regra é a publicidade. Isso que nós temos que ofertar para a sociedade, ok? Mas esse decreto aqui de 2004, ele já vai, né? Volta a ampliar aquilo que estava estabelecido lá na lei em 1991, ok? Então, você observa, né? Que a gente tem avanços e retrocessos pouco a pouco. Mas, claro, né, meus amigos, esses avanços e retrocessos dependem muito, inclusive, da participação popular, né? A gente cobrar e exigir. E aí, meus amigos, depois, a gente vai ter, em 5 de maio de 2005, né, a promulgação da lei 1111, que possui as mesmas diretrizes desse decreto 5.301, mas acrescentando a possibilidade de sigilo eterno de documentos, desde que analisado por essa comissão de averiguação e análise de informações sigilosas. Então, a gente já percebe aí que já tem um avanço, porque agora a gente está falando de uma lei, a gente não está falando só de um decreto, né? E que, claro, tem um peso maior no nosso ordenamento jurídico, mas, de uma certa forma, volta com aquela sistemática, né, de estabelecer aí, né, um sigilo eterno. Não, não tem. Meus amigos, se vocês acompanharam aí as últimas informações que os meios de comunicação têm informado, salvo engano, acho que foi o final do ano passado, o início desse ano, o santo papa, né, o papa Francisco, ele estabeleceu, né, abriu, de fato, né, lá, em relação à participação, né, para que historiadores do mundo inteiro, né, puderam se escrever, claro que ainda está aí um processo de abertura e vários já se inscreveram para ter acesso a toda a documentação da Igreja Católica da época do nazismo, né, porque isso aí estava guardadinho e o papa Francisco, né, foi lá com muita lucidez, enfrentou o clero e falou, não, nós precisamos abrir porque nós precisamos saber qual foi a participação da Igreja em relação ao nazismo, né, eu ainda não sei em que pé está essa situação, mas a gente já sabe que está caminhando, né, nós teremos vários historiadores dentro dessa pesquisa, né, tendo acesso a toda essa informação, né, de fato, o que teve ali em relação ao nazismo e se teve ou não, qual foi a participação ali da Igreja Católica. E isso é importante porque faz parte da história e a gente precisa saber, né, então não tem como hoje a administração pública, o administrador público, seja em qualquer grau, né, no poder, no poder no nosso país, né, no município, no estado ou na União, da mesma forma, né, no poder legislativo municipal, estadual, da União e do judiciário a mesma coisa, é negar informação, e a gente tem que utilizar porque poucas pessoas têm acesso, né, esses dias mesmo, eu queria escrever um artigo, né, ia fazer uma palestra falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu gostaria de saber qual o valor de um adolescente aqui na Fundação Casa no estado de São Paulo, então eu entrei no site da Fundação Casa e fiz o pedido, olha, Fundação Casa, gostaria de saber quanto que você gasta por mês com um adolescente interno, e meus amigos, olha, assustador, né, 10.377 para manter um adolescente por mês na Fundação Casa aqui no estado de São Paulo, né, o preso está em torno de 2.500 e o aluno no ensino médio é 700 reais, ok? Então, não precisa falar mais nada, né, é assustador, é assustador, né, vigiar e punir de Foucault, vigiar e punir de Foucault, né, porque você prefere investir 10.377 quando o adolescente está internado lá na Fundação Casa, mas você não investe esse valor em educação, né, porque se você investisse em educação, sem sombra de dúvida, esse adolescente, ele não chegaria na Fundação Casa, mas a gente investe na educação 700 reais, né, no adolescente lá no ensino médio e depois eu gasto com ele 10.377 na Fundação Casa. Mas, como que eu cheguei a essa informação? Simplesmente entrei lá, tem um formulário pronto no site, você preenche, se não tiver, você pode encaminhar um e-mail, mas é com base na lei de acesso à informação. O dinheiro é público, eu tenho direito a ter acesso àquela informação, o que que está acontecendo, como que você está gastando dinheiro público, né, então eu tenho que ter acesso a essa informação e simplesmente com um pedido, né, eu não tenho que justificar, né, não existe isso. Ou em outra, de outra vez, eu gostaria de saber quantos réus reincidentes tinham aqui no estado de São Paulo em um determinado período. Foi lá com a lei de acesso à informação. E a gente precisa, né, de fato, utilizar desses mecanismos, né, que tanto a Constituição e as leis autorizam, para que a gente tenha, de fato, um controle mais efetivo da coisa pública. porque se a gente não tiver o efetivo da, o controle efetivo da coisa pública, simplesmente, o agente público, ele vai gastar o dinheiro público da forma que ele bem entender, né, a gente não pode, né, meus amigos, simplesmente pegar e tirar o dinheiro do Bolsa Família para investir em publicidade, né, então a gente tem que provocar com lei de acesso à informação, olha, como que você vai gastar dinheiro, né, numa pandemia que é do Bolsa Família com publicidade, sendo que três dias de quarentena você tinha crianças e adolescentes passando fome, porque não iam para a escola, né, porque vai para a escola para aprender e também para se alimentar, porque não tem comida em casa, né, então isso é muito complicado, e como que a gente tem esse controle para saber como que a administração pública está usando o nosso dinheiro? Lei de acesso à informação, lei de acesso à informação. Mas vamos avançar aqui, meus amigos, então a gente tem esse panorama, a lei 1111, né, que ela vai redesenhar o decreto 5.301, mas também ela ainda vai trazer, né, essa questão do acesso, do acesso eterno, né, do sigilo, melhor dizendo, sigilo eterno dos dados público, e uma das principais preocupações do Estado quando se trata do livre acesso à informação são os arquivos do período da ditadura militar, né, a gente sabe muito bem disso que foi, foi preciso até a constituição, né, de uma comissão, comissão da verdade, né, para que a gente começasse a investigar, porque simplesmente, né, na época da ditadura militar, você sumia com as pessoas e não tinha acesso, né, e depois também os laudos de necropsia vinham todos alterados, falava que era resistência à prisão, que foi troca de tiro, que se suicidou, e dentre outros, né, informações totalmente erróneas, né, então, a gente tem toda essa questão, e aqui eu destaco, né, para vocês, que de fato, uma das principais preocupações do Estado quando se trata do livre acesso à informação são os arquivos do período da ditadura, sendo grande parte deles, né, considerados sigilosos, com prazo de sigilo variando de 30 anos até eterno, dependendo do assunto, mas simplesmente a gente não tinha como que você vai debater, saber o que está acontecendo sem ter acesso àquela informação, né, então, é mais ou menos nesse sentido que a gente caminha, e aqui a gente lembra, né, para vocês que um dos embates maiores foi desaparecidos políticos na guerrilha do Araguaia, né, em 24 de novembro de 2010, o que vai acontecer, né, o Brasil, ele é condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso conhecido é Gomes, Lude e outros versus República Federativa do Brasil, o caso Gomes, Lude e outros, né, versus a República Federativa do Brasil, trata do desaparecimento forçado de integrantes da guerrilha do Araguaia, durante as operações militares ocorridas na década de 1970. O caso se iniciou com base na tentativa, né, dos familiares dos desaparecidos de localizarem os seus parentes, com base na Lei 6.683, promulgada, né, em 28 de agosto de 1979, que é conhecida como a Lei da Anistia. Então, foi preciso, né, os parentes dessas, dessas pessoas, invocarem organismos internacionais de direitos urbanos para conseguirem ter acesso à informação dos seus entes queridos, porque mesmo a gente tendo a Constituição de 88 e todas essas legislações que eu destaquei para você de 1991 até 2011, simplesmente não tinha informação, não sabia se estava vivo, se estava morto, como morreu, e assim sucessivamente. E aí, meus amigos, em decorrência desse caso, né, da Guerrilha do Araguaia, que foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, é que vai a Corte, né, a Lei da Anistia, que concedeu a Anistia a todos no período da ditadura militar, que cometeram crimes políticos e crimes eleitorais, mas aos que foram condenados por crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Além disso, a Lei da Anistia possibilitou que os familiares dos desaparecidos pudessem declarar o seu desaparecido definitivo, né, o seu desaparecimento definitivo para fins de inventário, caso fossem, né, comprovadas que as tentativas de localização dos seus parentes terminaram frustradas, né, a gente sabe, né, meus amigos, que se a gente olhar lá para o Código Civil, né, um processo de ausência, dependendo da situação, ele pode levar aí de 13 a 15 anos ou mais, né, para que o juiz declare a ausência daquela pessoa que está desaparecida, né, essa regrinha que a gente vai encontrar lá no Código Civil, do processo de ausência, mais ou menos isso, né, e aí, esse caso, quando foi julgado lá, é no, em relação à guerrilha do Araguaia, né, ele, ele veio justamente, né, para justificar a revogação da Lei da Anistia, né, por quê? porque você tinha ali, é, um perdão por parte do Estado, mas simplesmente os arquivos desapareceram, né, ou seja, foram declarados, é, ali, eternos, e a gente não tinha nenhum tipo de informação do que tinha acontecido ou não, né, então, aqui é com base na Lei de Anistia e na classificação dos documentos considerados sigilosos, de acordo com a Lei de Arquivos, os parentes não conseguiam ter acesso aos documentos que comprovavam os ilícitos cometidos pelos representantes do Estado, no período ditatorial e na Guerrilha do Araguaia, então, simplesmente, a gente não tinha informação do que aconteceu com essas pessoas na época da ditadura militar e também nessa guerrilha, né, simplesmente, ó, vamos desaparecer com esses arquivos, só que a sociedade precisa, né, tem informação, né, os parentes também precisam dessa informação. E aí, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi onde os familiares recorreram, né, vai afirmar, condena o Brasil por esse desaparecimento forçado e vai falar o quê, né, que pela aplicação da Lei da Anistia como empecilho de investigação. Então, está falando, olha, você não está garantindo acesso à informação, acesso à verdade, livre acesso ao que aconteceu, então, você tem que revogar essa Lei da Anistia e também conceder, né, acesso livre às informações sobre os fatos ocorridos, né, então, a gente precisou aí de um, de uma, de uma, condenação de um organismo internacional. Então, é esse julgamento, né, esse julgamento, ele foi fundamental para alavancar definitivamente a necessidade de transparência do Estado e o livre acesso à informação. Nesse contexto e no ano seguinte, a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 18 de novembro de 2011, foi promulgada a Lei 12.527, né, que a gente chama como a Lei de Acesso à Informação. Então, você percebe o quê? Que a Lei 12.527 de 2011, ela também não vai nascer, né, simplesmente por uma iniciativa do Estado brasileiro, né, você vai ter essa lei, mas porque nós tivemos pressões, né, dos organismos internacionais de direitos humanos. Então, a lei, esse vai ser o contexto, né, a Constituição de 88 já estabeleceu acesso à informação, livre acesso à informação, mas só em 2011, né, no dia 18 de novembro de 2011, que vai nascer, vai ser promulgada a Lei 12.527, que vai garantir o acesso à informação. Mas foi preciso o quê? também ter uma condenação, né, em organismos internacionais de direitos humanos. E essa lei, né, essa legislação, eu falei tanto, né, da Constituição e deixei agora para destacar para você, né, a lei, o livre acesso à informação que é garantido pela nossa Constituição de 1988, sendo encontrado principalmente lá nos incisos 14 e 33 do artigo quinto e também no artigo 220 da nossa Constituição. Muito utilizado, né, o artigo 220, ele é mais utilizado por jornalistas para obtenção de dados, para suas matérias, o livre acesso à informação, garantir, né, a transparência, a disseminação de conteúdo relevante à população, sobre o setor público, né, eu não posso simplesmente, como agente público, ir lá e tirar todos os dados do Covid-19 do dia para a noite, não, os dados são públicos, e mais, é uma política pública sanitária, né, a gente precisa desses dados para ver quais os mecanismos vão ser adotados ali de controle, então, precisa ter essa informação, você não pode negar, essa semana agora que passou, o Brasil encaminhou relatório, né, de violência, violência geral, né, do país, e tirou violência policial do relatório, né, isso aí não pode, você tem que divulgar, né, democracia é isso, a gente precisa ter acesso à informação, e quando não tem esse acesso, simplesmente a gente está rasgando aquilo que o constituinte nos garantiu, e a própria legislação que eu destaquei agora, que para você, que foi fruto, né, que foi fruto de uma imposição de organismos internacionais, se você abrir o artigo quinto, no seu inciso 14 da Constituição, você vai ver, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional, então a regra é essa, que você dê acesso à informação, claro, quem é que vai guardar esse sigilo aqui, o jornalista, né, só que, claro, o jornalista, ele também responde criminalmente se de fato aquela informação for falsa, mas ele tem o direito de resguardar o sigilo da fonte, né, isso aí não tem problema nenhum se for o jornalista, e mais, o inciso 14, né, vai estipular que no Brasil é assegurado o direito de informar, de informar e de ser informado, permitindo o livre acesso à informação e a dados públicos e privados que são de relevância popular, né, e também protegido o sigilo da fonte em caso em que ele é necessário para manter o exercício profissional da mesma, ou seja, da profissão, então, claro, né, para manter o sigilo da profissão, o jornalista, ele não é obrigado a informar a fonte, qual foi a fonte que ele teve aquele acesso, ele não precisa, porque a própria Constituição vai assegurar, agora, o que a gente não pode fazer é de forma alguma, é negar esse direito à informação, ou mais ainda, informar, mas de forma errônea, não, a coisa é pública, então, ela tem que ser informada corretamente, e até porque a gente precisa dessas informações corretamente, né, até para ver quais serão os nortes das políticas públicas, e aí envolvendo tudo, meus amigos, é saúde, é segurança, é educação, e assim sucessivamente, né, então, tem que informar, né, para onde que está aí no dinheiro público, né, o que que está sendo feito com aquele dinheiro que foi destinado para determinada ação, para determinada questão no Estado, então, precisa ser informado, é tanto que se você perceber, eu não sei se você já percebeu isso, mas quando tem lá um contrato de licitação, você vai ver, tem uma placa enorme, e nessa placa tem, né, o que vai ser feito, qual o valor estimado da obra, qual o prazo de conclusão, o número do contrato, quem é responsável, porque isso atende à publicidade, né, e, ó, o agente público, meus amigos, quando não faz isso, ele pode até responder por ato de improbidade administrativa, né, porque ele tem que informar, né, o direito de informar e a liberdade de transmitir, comunicar informações a outro indivíduo sem qualquer impedimento ou censura por parte do Estado, sendo fundamental para a prática do jornalismo no país, né, é claro, você tem que informar não só o jornalista, né, mas também ao cidadão, né, eu tenho que ter acesso àquela informação para eu ter ideia de que forma está sendo gasto o dinheiro público, nosso dinheiro público, né, e já o direito de se informar consiste na garantia legal, né, que o cidadão tem para pesquisar e buscar informações sem qualquer sanção do Estado, né, exceto, é claro, né, meus amigos, em matérias consideradas sigilosas, se tem sigilo, tudo bem, está justificado, olha, ali, mas eu também não posso simplesmente chegar e falar, olha, tudo agora é sigiloso, né, não se garante o acesso, não, é tanto que se você observar, né, mais ou menos de 2012 para cá, depois dessa condenação do Estado brasileiro com a lei de acesso à informação, você vai ver, dá uma olhada, pode entrar em qualquer site público, né, se você entra em qualquer site público, seja da Prefeitura, da Secretaria de Educação, seja, se é um site público, você vai ver, tendo lá no cantinho, né, seja do lado direito ou do lado esquerdo ou no rodapé, está lá assim, acesso à informação, né, que é para que a gente consiga acessar, né, ter acesso àquela informação, né, para saber de fato o que que está acontecendo, o que que está acontecendo ali com o dinheiro público, né, de que forma o dinheiro público está sendo gasto, então, a gente precisa, sem sombra de dúvida, ter esse, esse acesso, né, garantir ali o acesso à informação, permitir que qualquer um tenha aquele acesso, que consiga acessar e saber de que forma o dinheiro público está sendo, está sendo utilizado, ok? Então, é, e repito, né, fruto dessa condenação e também da lei de acesso à informação. E mais, a gente também precisa destacar para vocês aqui, né, que sobre o direito de informar, né, esse ramo do livre acesso à informação permite que o indivíduo receba as informações sem sofrer, né, qualquer bloqueio por parte do Estado, né, ou até mesmo, né, qualquer tipo de justificativa, né, o Estado chegar e falar, ah, tem que, você precisa justificar, ou por que que você precisa dessa informação? Não, simplesmente eu quero a informação porque a informação, ela é pública, é uma garantia, né, meus amigos, fundamental, assegurada lá no artigo 5º, inciso 19 da nossa Constituição, direito à livre liberdade de expressão, né, de pensamento. então, isso não pode, de forma alguma, ser, né, tolido. E a liberdade de expressão e o acesso à informação também vem aí em encontro com o que a Constituição estabelece e a lei de acesso à informação. É claro que sempre é bom a gente também pontuar aqui que a liberdade de expressão também não é um direito absoluto, né, lembre-se sempre, né, que o meu direito de se expressar vai encontrar, né, sempre um impasse, né, vamos dizer assim, né, até quando vai o meu direito de livre expressão? Ele vai quando ele não esbarra na Constituição Federal e também não esbarra nos direitos humanos, né, e quando não ofende a outrem, porque se de fato isso acontecer, você vai sofrer ali as sanções previstas em lei, porque não é um direito, nenhum direito, ele é absoluto, ele precisa de fato ter esse controle e de fato, né, a liberdade de expressão, ela também está, né, ali caminhando junto com o acesso à informação, porque eu tenho direito a ter esse acesso, né, esse acesso à informação, ele não pode ser afastado, né, pelo Estado e por qualquer um que esteja no poder, não pode, jamais, né, isso aí é tirania, né, não coaduna, né, com o Estado de Direito, então, o Estado de Direito é acesso, é publicidade, ok? Vamos avançar mais um pouco. e aqui, a lei, né, a lei de acesso à informação, como eu já destaquei aqui para vocês, né, muito utilizada principalmente por jornalistas, né, ela vem para regulamentar o inciso 14 da nossa, da nossa Constituição, ela entrou em vigor, né, no dia 16 de maio de 2012, e estipulou os mecanismos que possibilitam a qualquer pessoa, seja ela jurídica ou física, o resgate, né, de dados públicos sem a necessidade de apresentar motivos e dar explicações aos órgãos do Estado. Então, quando você for fazer um pedido de informação ao Estado, você não precisa justificar, né, você chega lá e fala, eu quer, eu gostaria de saber quanto que foi gastar, gastou esse mês com alimentação na creche tal, por exemplo, o Estado, o município, a União, tem que te dar essa informação, né, você não precisa justificar de forma alguma, né, simplesmente o Estado tem que dar informação porque ela é pública, publicidade, publicidade, essa é a regra, né, sigilo, exceção, exceção, né, até porque, repito, meus amigos, o Estado de Direito não coaduna, né, a gente ficar falando em sigilo, e mais, né, hoje com as redes sociais, como que a gente fala em sigilo, né, você abre lá a tua rede social, você tem toda a informação tua, né, então, a regra tem que ser a publicidade, a publicidade. E o que é importante aqui a gente também destacar para vocês, né, que a lei de acesso à informação, ela vale para que a gente tenha acesso livre as informações do executivo, do legislativo, do judiciário, da União, dos Estados, do Distrito Federal, municípios, e para os dados dos tribunais de conta, né, do Ministério Público, entidades privadas sem fins lucrativos, né, também tenha essa obrigação e dever de dar publicidade às informações referentes ao recebimento e destinação dos recursos públicos que recebam, ou seja, meus amigos, aonde tem dinheiro público, precisa estar muito bem justificado, por quê? Repito, abre lá a tua Constituição, artigo 1º, parágrafo único, todo poder emana do povo que o exerce por meio dos seus representantes legais, então, eu tenho que ter acesso a essa informação, ela não pode ser jamais sigilosa, sigilosa, ok? a regra é publicidade, publicidade. E aqui, eu vou destacar para vocês alguns pontos principais, né, dessa lei, é o livre acesso à informação, é a regra, o sigilo como exceção, a gente já utilizou aqui para você, né, aquele que pede a informação, né, ele não precisa explicar a sua motivação ou como usará esses dados, né, lembra que eu te falei, esses dias eu ia fazer uma palestra, né, fiz uma palestra a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente e eu gostaria de saber quanto que custava o adolescente na Fundação Casa, então, eu peticionei e obtive a informação, já repito aqui de novo para você, né, 10.377 por mês custa o adolescente na Fundação Casa, e se sabe quanto que o Estado investe no adolescente no ensino médio, 700 reais, né, então aí a gente volta de novo àquele questionamento, né, vigiar e punir de Michel Foucault, né, então, você investe 700 reais no ensino médio e aí você deixa, porque aí na hora que ele delinquir, você manda ele para a Fundação Casa e aí você vai ter um gasto com ele de 10.377, né, ou seja, a gente poderia pegar esse dinheiro e investir ali anteriormente, né, na educação, sem sombra de dúvida, não ia precisar mandar ele para a Fundação Casa. O sigilo, né, está legalmente estabelecido e é limitado, sendo livre acesso à informação, né, aqui a prioridade. As entidades públicas têm o dever de divulgar, né, e deve também observar os prazos e os procedimentos estabelecidos na legislação, não é simplesmente, né, falar, eu vou conceder uma hora, eu concedo essa informação, não, tem prazo, né, e repito, quando esse prazo não é atendido, a gente bate nas portas do Poder Judiciário, consegue essa informação e mais, o agente público que nega, ele pode ser punido e inclusive responder aí por improbidade administrativa, né, por violação aos princípios que regem a administração pública, né, previstos lá no artiguinho 37 da nossa Constituição, legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade, entre outros, né, também. Vamos avançar. E aqui, né, meus amigos, a lei de acesso à informação representou, né, uma grande conquista para a sociedade civil e a solidificação do direito ao acesso à informação, sendo fundamental não apenas para o exercício da cidadania de forma mais acessível, mas também para a construção da história do Brasil de forma mais precisa e completa, especialmente em relação ao período ditatorial, além disso, a Constituição de 88, né, incorporou, né, está lá, expressamente na nossa Constituição, o direito ao livre acesso à informação como regra, sendo o sigilo uma exceção. claro, né, meus amigos, que o livre acesso à informação, o que a gente também vai ter aí, né, a ascensão das fake news, no cenário nacional, se tornou, né, um instrumento de combate, agora, à propagação de dados falsos, né, e aí garantir mais a segurança da sociedade como um todo, porque a gente também tem acesso à informação, mas esse acesso a essa informação não pode ser um acesso falso, né, e aí mais isso, né, a gente também tem essa responsabilidade de sempre consultar aquela informação antes de repassá-la, né, para, de fato, a gente ter certeza, porque hoje, né, a gente tem tanto acesso à informação que, muitas vezes, a gente não consegue ser informado adequadamente, então, por isso que a gente precisa, né, questionar também aquela informação, ok? Se, de fato, ela foi repassada ou não, né, de forma falsa, então, isso também precisa ser observado, sem sombra de dúvida, ok? Não dá. E, olha só, meus amigos, a gente também vai encontrar, né, inclusive esse ano, né, que foi debate aí de muito questionamento a edição da medida provisória, aí a medida provisória 928, de 23 de março de 2020, agora, né, que fazia restrições, né, trazia restrições do acesso à informação, né, então, sua excelência, o presidente da República, aproveitou esse momento aí da COVID, né, nós estamos passando no nosso país, editou essa medida, fazendo alterações na lei de acesso à informação, né, o que que ele fez? Restringiu o acesso de alguns dados, ampliava os agentes, né, então, ele, com essa medida provisória, deu poderes, inclusive, para pessoas com cargos comissionados, para que essas pessoas tivessem autonomia para colocar um sigilo ou declarar aquele documento ultra secreto ou não. Esse, esse, essa medida provisória, a 928 de 2020, foi objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal, ADI 6351, né, foi proposta pela, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o relator foi o ministro Alexandre de Moraes e, claro, né, os outros ministros também seguiram sua excelência e caçaram essa medida provisória, porque essa medida provisória, a 928 de março de 2020, é um retrocesso àquilo que a Constituição estabelece e também ao que a Lei de Acesso à Informação estabelece, né, o que que estabelece? Regra, 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 publicidade, né, sigilo é exceção e, como eu falei para vocês aqui no início dessa nossa apresentação, né, semana passada o governo também já estabeleceu dentro do, da CGU, né, que é o, a Controladoria Geral da União, que faz todo esse gerenciamento, né, de dados do Poder Executivo Federal, para que os pareceres, né, em relação a veto à legislação, não fossem mais público. Então, quando o Advogado Geral da União der um parecer em relação a um projeto de lei que veio lá ou não, né, do Legislativo para análise do Executivo se veta ou não alguns artigos, que esse parecer não tenha mais publicidade. Ou seja, a gente observa que é mais, né, um retrocesso. por quê? Porque a regra é eu tenho que ter acesso, né, o que que tem de sigiloso que eu não possa ter acesso a essa informação? Então, você já percebe que já é mais um outro mecanismo. E repito, meus amigos, né, isso é típico, né, de governos autoritários, que de fato não obedecem à Constituição Federal, porque a regra é a publicidade, né, não tem porquê a gente esconder os dados da população, como eu te falei aí recentemente, olha, quanto que gastou com o cartão corporativo? Tem que estabelecer, tá lá, né, ah, mas é questão de segurança por causa dos meus filhos? Não, aquilo que for questão de segurança você veta, mas você tem que destacar, né, explicar o que que você gastou, né, agora já estão aí falando que o aumento no cartão corporativo da presidência da república foi em decorrência à viagem lá dos brasileiros, né, que vieram no início, lembra, né, quando foram buscar os brasileiros da covid e tudo mais, bom, mas a gente tem que ficar em cima, né, fazendo todo esse controle, porque é dinheiro público, né, dinheiro público, pega lá o dinheiro do Bolsa Família e quer jogar em publicidade, as pessoas estão passando fome, né, o que é mais importante? é a gente ajudar as pessoas, né, com alimentação ou fazer publicidade, né, não tem, não tem lógica, isso foge ao bom senso, né, foge ao bom senso, né, não precisa nem ser da área do direito, só precisa ter um pouquinho de bom senso para entender que de fato é mais uma medida autoritária, totalmente contrária aos ideais do Estado de Direito, aos direitos e garantias fundamentais, né, então a gente precisa estar vigilante, usando da lei de acesso à informação para fazer questionamento e aqui, meus amigos, não é só no âmbito da União, é União, Município, Estado, né, quem quer que seja, precisa esclarecer e explicar como que está gastando o dinheiro público e por que está gastando daquela forma, né, a gente precisa ficar atento mesmo, né, de fato, é, a gente está vendo aí várias operações, né, envolvendo governadores, prefeitos, com gastos estranhos, né, em relação ao Covid-19, a gente precisa mesmo ficar atento, né, o povo, repito, o povo que tem que fazer o controle, a gente não pode, e essa lei, a lei de acesso à informação, poucas pessoas sabem da existência dessa lei, né, muitas vezes até, olha, eu falo para vocês, eu estou na graduação com os alunos e muitas vezes o aluno fala assim, eu falo, ah, meus amigos, vão lá na USP, usa a biblioteca, buscam livro, eu escuto, né, em sala de aula, mas professor, pode entrar lá? Mas claro que pode, a coisa é pública, tem dinheiro público, é público, qualquer um tem acesso, né, qualquer um tem acesso, claro que você pode entrar, tem dinheiro público ali, aliás, aqui fica até um destaque, né, não sei se você lembra lá aquela polêmica lá do muro da USP, né, que derrubaram o muro e fizeram lá, colocaram um muro de vidro que os carros começaram a passar e o muro quebrava, né, ou seja, olha o gasto de dinheiro público, né, a USP é pública, né, então também, então a gente tem que olhar tudo, não é só no governo, é em todo lugar, meus amigos, onde tem dinheiro público, a gente tem que mostrar para aquele agente público que como fiscalizadores da coisa pública, nós estamos ali presente, né, acompanhando, realmente tem que ficar de olho em qualquer situação, né, porque o dinheiro público tem que ser tratado, né, adequadamente, né, E aqui, meus amigos, ó, eu encerro aqui com vocês, né, esse contexto que a gente fez aqui da lei de acesso à informação, né, passamos pela Constituição, falamos um pouco de como foi a construção do ordenamento jurídico como um todo, eu recomendo aqui para vocês, né, para dar continuidade, se vocês quiserem, é claro, sempre um convite, tem um vídeo no YouTube, eu sempre destaco a importância desse vídeo, sempre que tem oportunidade, chama Globalização de Milton Santos, né, então é Globalização Milton Santos, o mundo global visto do lado de cá, então, Globalização Milton Santos, vale muito a pena vocês assistirem, tem um livro sensacional, né, que é do professor José Murilo de Carvalho, ele é um sociólogo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, o livro dele chama Cidadania no Brasil, sensacional esse livro, recomendo que vocês leiam, e agora, tem um documentário no Netflix, inclusive, eu até já publiquei nas minhas redes sociais, que chama Guerra do Brasil, Guerra do Brasil, é um documentário, então vale muito a pena vocês assistirem, né, porque, de fato, isso vai, né, contribuir muito para o nosso processo de formação, e mais ainda, né, para que a gente continue atentos, né, em relação à coisa pública, né, a gente precisa sempre estar ali de olho. E eu encerro aqui, eu sempre gosto de trazer essa frase do Bauma, que também era um sociólogo, que ele diz, né, que nenhuma sociedade que esquece a arte de questionar pode esperar encontrar respostas para os problemas que aflingem, né, e é uma pura verdade, a gente precisa sempre questionar e sempre fiscalizar a coisa pública. A lei de acesso à informação é uma legislação importantíssima para o nosso ordenamento jurídico, a gente sabe tudo que foi, tudo que a gente precisou passar, né, para conseguir hoje desfrutar do acesso à informação, então a gente precisa, sim, de fato, utilizar desses mecanismos de controle para fiscalizar a coisa pública, né, em qualquer situação, seja no executivo, no judiciário, no legislativo, né, nas autarquias, em empresas públicas, a coisa é pública, então, ela precisa ser tratado com o respeito que deve ter, né, o agente público, né, a gente sempre é bom lembrar, né, que o agente público, ele é um inquilino, ele é um inquilino e ele precisa tratar a coisa pública com respeito, e a gente precisa ficar de olho, né, observando ali como está sendo gasto, de que forma está sendo gasto aquele dinheiro e de que forma está sendo tratada a coisa pública, ok? Então, são com essas palavras que eu agradeço mais uma vez, os meus contatos estão disponíveis, ok? E fica aqui o meu muito obrigado mais uma vez a todos e a todas. Obrigado.